Bom amigos, boa noite, meus amigos, estamos aqui hoje em Goianinhas, né, mostrando aqui as artes que é feita com pneu, né, então aqui não se perde nada, aqui a gente vê aqui os desenhos de uma moto, como se fosse aí ó, a moto, feita de pneu, aqui nós temos os bancos de sentar, aqui vai pegar melhor, é de pneu também, sempre de carro, pneu de moto e assim por diante, temos aqui outro assento, que é uma sessiana também, é muito bom, muito bacana, aqui ó, e cadeirinha aqui ó, bom também, os garotos subirem também aí, então a gente aqui encontra muitas coisas, aqui nós estamos vendo agora aqui os pneus, eles botam umas borrachas de brinquedo aqui ó, e aqui as garotos ficam assim ó, pulando, tem vários brinquedos aqui, aqui é os cavalinhos, feito de pneu e madeira, ali tem outros bancos ali, aqui é lixeira também, feita com pneus, né, aqui tampa, tira o lixo, botou, tudo aqui é feito com pneu até a proteção da represa, que ali é um largo ali, é feito com proteção pneu, aqui em Goianinha, interior de Natal, Rio Grande do Norte, e aqui a gente só para finalizar aqui, a gente vê, isso aqui é também outra lixeira, vem de pneu, aqui nós vemos o caramujo, aqui nós vemos o jacaré, é feito do pneu, de carro, então fica um atendimento muito bom, aqui tem que ter bem essa árvore aqui, fica muito bonito plantar alguma coisa aí, e aí está a represa, então aqui é muito bom, ele recicla, ele faz de um pneu, né, vários brinquedos para os meninos brincar, e o Isaac lá do outro lado brincando no escorrego, então aqui vale a pena, a pessoa vem aqui se divertir, é uma coisa que parece, né, para muito, ah, não sei o que, uma moda de pneu de carro, aí você pensa que não é nada, sabe, os bancos de pneu, você acha assim que é uma coisa simples, mas é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo, uma coisa muito importante, aqui está a moto, a pessoa se senta aqui, segura aqui, os meninos, eles brincam demais, mas vem aqui, essa moto vermelha, essa cita com branco, se senta aqui, segurou aqui, e vamos embora para Pernambuco agora, aí aliás, vê se você gostou disso aí, valeu, um abraço, um amigo.